Ah! Como assim? Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Ah! Como assim? Mano, entrei no BO3. Entrei no BO3 pra fazer um vídeo pra vocês. Primeira ca... Aí eu falei, pô, tem umas caixinhas aqui e vou comprar, né? Porque eu tiro a Sniper. Porque dois anos jogando um jogo, eu não consigo tirar a arma. É lógico que depois eu vou tirar, né? Óbvio. Cara, esse Sniper é muito feio, mano. Meu Deus do céu. Nossa, ela demora tipo um ano pra mirar, véi. Também que os caras são ruim, mas esquisito. Os caras são ruim, mas é com força mesmo, véi. Mas então, gente... Eu tava fazendo uma série antes de lançar o... A alfa do... do Modern, né? E essa série era o seguinte, jogando uns codes antigos. E aí eu fiz um vídeo de BO1. E pedi pra vocês escreverem lá os codes que vocês queriam que eu jogasse. Vocês falaram e tal. O comentário mais curtido foi BO3. Então, estamos aqui no BO3. Cara, eu acho que eu não vou jogar com essa arma, não. Mano, essa arma é muito ruim, véi. Que que é isso? Nossa, eu esqueci que os caras voavam pro infinito e além, mano. Então, vamos continuar com a mesma tradição aí. Vocês, por favor, escrevam qual é o próximo código que vocês querem que eu jogue. E aí vai ser o código que a gente vai estar jogando, beleza? Fala qualquer um aí, mano. Qualquer um que vocês quiserem aí. Sem sacanagem, por favor. Que me sacanearam com esse BO3 aqui. Nossa, mano. Tipo... Cara, o BO3 foi um jogo bom, saca? Foi um jogo muito bom. Mas assim... A monetização dele, véi. Estragou muito. Estragou demais. Pra vocês terem noção... Eu joguei uns dois anos esse jogo. Porque o Infinity Warfare foi um cocô, né? Então, tipo assim, ninguém jogava o Infinity Warfare. E aí, o que acontece? Mano, dois anos jogando um jogo. Eu não tinha nenhuma sniper. Nenhuma, nenhuma. Zero. Eu acabei de pegar uma sniper só porque eu não jogo mais, saca? Se fosse na época... Moço, que dia. Então, assim... Foi uma experiência um tanto quanto traumática, sabe? A monetização do BO3. Eu espero que não volte esse sistema. Eu odeio isso, cara. De arma em caixinha. Isso é muito coisa de retardado, véi. Na moral. Nossa, eu não consigo jogar esse jogo, véi. Ele é muito diferente. Meu Deus do céu. Eu tenho nove balas no pente, mano. Pra que eu tô carregando? Ah, pra quem não entendeu ainda, esse modo aqui é só sniper, viu? Por isso que tá easy. Por isso que não tem uns tryhardão pulando pra tudo que é lado, matando todo mundo. Pois é, por causa disso. Mas então, cara... É isso aí. Próximo vídeo vai ser o próximo COD. Eu espero que vocês não me sacaneiem com Infinity Warfare, AW, essas porra aí. Inclusive, eu acho que a W não rola. A W não rola. Porque um inscrito me emprestou uma conta. E aí nessa conta dele tem o Ghost. Então assim, se vocês quiserem me ver jogando COD Ghosts, vocês comentam. Inclusive, eu nunca joguei Ghosts. Vocês acreditam que eu nunca joguei Ghosts? Porque eu não comprei o Ghosts. Eu só via... Tipo, eu vi que tava extremamente cagado. Falei, mano, foda-se. Não vou comprar não, saco. E tipo, parei de jogar COD. Simples assim. Então, se vocês quiserem me ver apanhando no Ghosts, porque eu não sei jogar Ghosts, vocês comentem aí. Ou se você quiser outro COD, você comenta também, beleza? A gente volta com essa seriezinha. Enquanto a gente não tem o MW, né? Porque... Ô, vai ser foda esperar, mano. Como é que dá? Nossa, não sei dar coronhada não, véi. Não tá no gatilho... No... No analógico não, véi. Nossa, os caras são ruins com força, véi. Meu Deus do céu, eu tô... Eu não sei quem que é pior. Eu ou os caras, mano. Ninguém acerta ninguém nessa bagaça. Por que que eu não consigo dar coronhada? Olha aí, tô apertando. Tô apertando, não acontece nada. Será que esse modo não tem coronhada? Porra, ia ser insano se esse modo não tivesse coronhada, véi. A alegria dos caras que jogam contra mim, porque eu dou muita coronhada. Mano. Cara, eu tô curtindo, véi. Tô curtindo isso aqui, cara. Tá interessante. Tipo, eu não tô acertando nenhum tiro, não, mas... Tá da hora, véi. Tá maneiro. Eu tenho a leve impressão de que é porque eu tô jogando na sensibilidade máxima. Só que assim... Né? Não tô afim de abaixar a sensibilidade, não. Porque não rola, mano. Vou tentar usar os movimentos aqui, porque eu desacostumei completamente a usar essa bagaça. Então, tipo, eu tô que nem um mangoloide aqui correndo, como se eu não tivesse mochilinha jato, saca? Todo mundo voando, assim, pra baixo. Acabou. Ô, 20 barra 11, fiquei em primeiro, véi. Até que ficou bom. Foi ruim não, véi. Primeira partida tá ótimo. Óbvio que os caras iam voltar no que tal, né? Vou jogar com a minha SVG aqui, com a camuflagenzinha linda. Minha camuflagem customizadíssima. Cara, esse jogo foi bom, viu? Eu tô jogando ele aqui e tô lembrando, véi. Esse jogo foi muito bom. Nossa, eu joguei demais esse jogo aqui. Pra quem não sabe, meu canal começou nesse jogo aqui. Demorei, né? Mas antes tarde do que nunca. Na real mesmo, eu tinha vontade de fazer canal desde 2011. Eu jogava Black Ops 1. E, tipo assim, eu era insano em Black Ops 1. Eu era muito... Eu era estranho, véi. Parecia hacker fudido mesmo. Eu ia tirar X1 com os caras. Véi, sabe? No que tal, né? X1 na Nook Town. Eu varava. Tipo assim, o cara não precisava nem aparecer, não. Era tudo varado. As kills. Tudo varado. Aí, tipo assim... Os caras que me conheciam falavam... Não, não sei o que. Faz canal e tal. Eu tinha essa ideia. Só que... Nunca cheguei a fazer, porque na época era muito complicado, né? Você tinha que comprar a placa de captura. Tipo, não era easy. Não era fácil igual hoje em dia. Que você tem o... Sei lá, o seu PS4 já grava os trens sozinho. Você só pega e posta tudo. Do próprio PS4 você consegue postar no YouTube, saca? Na época, não. Então, assim... Acabou que eu não fui... Não levei isso pra frente, né? Mas, cara, ia ter sido insano se eu tivesse canal desde aquela época. Mano. Ia ter sido massa. Mas é isso aí. Cada um tem o seu tempo, né? Você também não pode ficar... Pensando... Ah, e se? Não existe e se, né? Se aconteceu nessa época, é porque era pra ter acontecido nessa época. Mas é isso aí. Tô feliz demais com o canal. Eu gosto demais, velho. Eu gosto demais de ter canal, sabia? Então, Trinque, eu gosto de ter canal, velho. Não é canal em si, sabe? Tipo assim... Acho que se eu fosse fazer live stream também, eu ia gostar pra caramba. Acho que o meu lance é jogar e interagir com as pessoas, sabe? Porque, tipo assim... Eu sempre fiz muita coisa foda nos jogos, entendeu? Só que, mano, é muito triste quando você faz um trem assim muito louco e ninguém vê. É tipo... É a mesma coisa que nada, saca? É a mesma coisa que nada. Você pegou lá um... Você pegou quad kill com uma bala. E aí? Ninguém viu, saca? Tipo, de que que valeu? Então, assim... Acho que esse é o maior motivo de eu ter feito canal. É justamente pra mostrar as paradas massas, pra interagir. Conversar. Sei lá, eu gosto. Mas... Comenta pra mim se vocês estão curtindo esses videozinhos assim. Tô pensando em trazer uns outros formatos, mas isso aí... Mais pra frente eu vou... Vou falar com vocês como é que vai ser. Por enquanto vai ser assim mesmo. Sai daqui. Rapaz, essa arma é muito boa, véi. Nossa, essa arma é uma delícia, cara. Tô 12 barra 10. Tô jogando bem, não? Mas, né? Pra quem não joga isso aqui e tem uns bons anos, eu acho que até que tá bom. Nossa, olha isso. Eu não consigo dar jumpshot, véi. Eu não consigo dar jumpshot, cara. Meu Deus, jumpshot mais feio da história da humanidade. Tem uns caras metralhando ali de sniper. Nem sei que porra de arma é essa. E aí, galera? Vocês querem spawnar aqui, não? Tem mais maluco lá em cima. Valeu, falou. Segura esse jumpshot aí. Agora eu acertei um, mano. Finalmente. E aí, tem mais ninguém aqui? Tem não. Oxi. 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 Nossa, mano. Essas voadinhas são muito bizarras, véi. Tô fora. Valeu, falou. Olha. Tomei balinha. É... Eu tô sentindo que vocês vão me sacanear no próximo vídeo. Tô com essa leve impressão que vocês vão mandar eu jogar um COD bem cagado. Tô com medo, sinceramente, viu? Mas, cara... Não sei. Não sei. Tá estranho, né? Essa época do ano, normalmente, é muito estranha. Essa época que, tipo, você já viu o novo COD, você já viu o gameplay, às vezes até jogou. Normalmente, a beta sai... Costuma sair nessa época, né? Às vezes sai mais cedo, às vezes sai mais tarde. Mas, cara, essa fase, depois da beta, do novo COD é uma bosta, véi. Nossa, na moral, você fica muito perdido. Você fica muito sem conteúdo. Porque você não tem... Você não tem ânimo pra jogar mais. Muitos de vocês estão percebendo isso, né? Você não tem ânimo pra jogar, véi. Tipo, você jogou um COD Ultra Mega Power Pica das Galáxias. Aí você vai... Não dá pra voltar pro resto, sabe? Nem tem como. Mas... Cara, dá um like aí se você gostou desse vídeo. Se você quer mais vídeos assim, batendo um papo, jogando uns CODs antigos. E comenta aí pra mim qual que é o COD que vocês querem no próximo, beleza? Nessa sériezinha. Não sei se vai ser exatamente essa semana. Pode ser que seja semana que vem, mas é isso aí. É nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.